E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Mídia. Hoje eu quero mostrar pra vocês o setup de gravação que eu uso aqui para os vídeos do canal. Bom, então começando pelos equipamentos, eu uso uma Canon 60D com a lente 18-135. A Canon tá em cima de um tripé Velbo, um DV7000. E ligado na câmera eu uso um disparador remoto, ou seja, a câmera com foco automático. Eu pressiono pela metade o botão do disparador e assim ela consegue focar no meu rosto. Sem eu ter que ficar chegando perto e mexendo no anel de foco com a mão. Dica legal pra quem grava os vídeos sozinhos também, pessoal, é deixar essa parte do tripé, aquele braço que fica na cabeça do tripé, pra frente. Desse jeito eu consigo ajustar o enquadramento de uma maneira mais fácil, sem ter que ficar esticando o braço com o tripé e voltando até o enquadramento ficar da maneira que eu quero. Pro áudio eu uso duas soluções. Se eu faço um vídeo que eu fico me movimentando, eu uso um microfone de lapela. Esse aqui é um Rode Smart Live Plus, gravando diretamente no celular. Ou então se eu vou ficar sentado, parado, sem me mexer, eu uso esse microfone que é um Yoga HT81. É um microfone Shotgun direcional ligado no Zoom H4N. Sobre a iluminação, aqui eu tenho dois softboxes de 50x50, cada um deles com quatro lâmpadas dentro. O legal do softbox é que ele tem essa lona branca que deixa a luz bem difusa e a luz bem direcional também. Pra preencher essa parte do meu rosto que tava escura, por causa do softbox do meu lado direito, eu tô usando um iluminador LED de 170 LEDs. Como segunda câmera, eu também utilizo a GoPro. É uma Hero 3 Plus Silver, que é essa câmera que tá gravando agora. E às vezes como câmera auxiliar, eu uso essa filmadora que é uma Samsung Q10. Ela filma Full HD, mas ela tem a imagem bem razoável. De fundo eu optei por usar uma parede branca, que não está tão branca assim, mas eu optei por usar um fundo branco pra não criar nenhum tipo de distração pro assunto que eu tô falando no vídeo. Como vocês viram no começo do vídeo, não fica nenhum tipo de sombra atrás de mim. Por quê? Porque os dois softboxes produzem uma luz bem difusa, uma luz bem suave, e ao mesmo tempo uma dica pra evitar sombra atrás da gente, é a gente se afastar do fundo. Eu tento sempre ficar longe da parede pra evitar uma sombra. E mesmo que apareça algum tipo de sombra, ela vai ficar atrás de mim. Bom pessoal, vídeo rápido aí mostrando aqui os equipamentos que eu uso pra gravar os vídeos do canal. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês verem direitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida de setup de gravação, de como colocar os equipamentos, disposição de luz, disposição de câmera e microfones, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço e até o próximo vídeo. De fundo, de fundo eu uso uma... De fundo o ônibus passa. Fazendo barulho pra cá. Como vocês viram no começo... Faltou alguma coisa? Faltou? Não.